Já que você comeu esse chocolate delicioso, vamos pro quadro Corpo em Movimento e hoje a gente vai ter aí dança de salão com o Sandro, que também é de Araçatuba, da Academia Sandro Denses e ele vai explicar pra você um pouquinho o básico do bolero, ok? Vamos lá? Boa tarde, Sandro! Corpo em Movimento Oferecimento Clínica Sample Odontologia Estética E Movimento Life is Motion Olá, Maita! Boa tarde! Tudo bem por aí? Obrigado pelo convite, por esse programa maravilhoso, com essa audiência maravilhosa por você, por você a qualidade de vida, né? Eu sou o Sandro, Sabrina, somos de Araçatuba, da Escola Sandro Denses onde nós estamos há 30 anos em tradição no ensino à dança de salão Trago pra esse público maravilhoso o bolero, que é uma dança romântica uma dança que vem lá da origem cubana, com uma influência espanhola, tá? Vamos lá com os passos românticos e lentos e nós vamos ensinar aqui os primeiros passos pra vocês, ok? Vem com nós! Vamos aprender a dançar o primeiro passo do bolero básico, do zero Mas antes de começarmos a dançar, nós temos que fazer um convite Estenda sua mão direita, o condutor, tá? Pra conduzida, que estendeu a mão esquerda Você fez o convite, coloque sua mão direita na escápula esquerda dela E ela pousa a sua mão esquerda no meu tríspis Convido ela novamente aqui, com a minha mão esquerda, tá? E ela a mão direita, abraçando a minha mão esquerda Sempre no nível do ombro da dama, que é a conduzida Nem pra ela e nem pra mim, meio a meio Face direita com face direita, tá? Intercalando os pés, tá? Face direita com face direita Bom, aconselho todos os condutores, os cavalheiros A iniciar sempre na sua esquerda E as damas, que são as conduzidas, na sua direita E vamos ao lado, dois pra lá e dois pra cá Que é o passo universal do bolero Ok? Dois pra lá e dois pra cá E dois pra lá e dois pra cá E aí nós vamos girando, tá? Girando de forma estacionária No sentido horário Olha lá Vamos girando Ok? Dois pra lá e dois pra cá Vamos pro segundo passo do bolero Ok? Que se chama vai e vem É muito tradicional nos bailes e festas O cavaleiro inicia sua esquerda indo à frente Ele faz esquerda à frente e depois vai atrás Agora, cavaleiro, você leva a sua direita atrás E ela acompanhando de forma paralela Olha lá Vem e volta Vai e vem Vem e volta Sempre tem uma pausa Vai e pausa Vem e pausa Vai e pausa Vem e pausa Não esquecendo Eu sempre inicio na minha esquerda Tanto vai e vem Como dois pra lá e dois pra cá Ok? Agora vamos juntar Dois pra lá e dois pra cá E o vai e vem Dois pra lá E dois pra cá Vai e vem Repita várias vezes A repetição é aquilo que eu te falei Leva à perfeição Ok? Bom Agora vamos evoluir um pouquinho mais Eu vou ensinar a saída lateral E o cruzado Tá? Você estando no vai e vem Você faz o vai e vem Vem e volta Prepara na sua esquerda, cavaleiro, a saída Tá? E aí você sai na lateral da dama Olha lá Eu fiquei por fora Na lateral da dama Ok? Saí na lateral da dama A minha esquerda está livre Aonde que eu vou aplicar agora o cruzado Eu abro ao lado e cruzo Abro ao lado e cruzo Abre ao lado e cruzo Abre ao lado e cruzo Sempre iniciando na esquerda, cavaleiro E terminando na sua direita Ok? Vamos juntar tudo isso Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá E dois pra cá Agora o vai e vem Vai e vem O vem e volta Prepara a saída Saí na lateral Agora eu vou pro cruzado Abriu Cruzou Abriu Cruzou Abriu Cruzou Abriu Terminou Terminamos uma sequência De dois pra lá, dois pra cá Vai e vem Tá? Saída lateral e cruzado Depois é só repetir Dois pra lá Dois pra cá Vai e vem Saída lateral Cruzado 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 E aí é só ser feliz Repitam várias vezes este movimento Tá? E não esqueçam Sempre coluna ereta Face direita com face direita Tá? Mantenha um abraço Mais distante Mais aberto Porque o bolero Aqui no Brasil Ele é muito figurado E não esquecemos Que o nosso bolero Também tem uma grande influência Do tango argentino Tá? E quer ser mais feliz? Venha pra cá Sandros Dense Somos de Aracatuba Tá? Aqui na Avenida Saudade 917 Obrigado a atenção de vocês E obrigado a Maíta E por você Seja feliz Amém Obrigado Obrigada pela participação Sandro Tô louca pra ir dançar com vocês Gente Lembra daquela promoção Da Movement? 10% de desconto Olha só Vale muito a pena Tá? Vários equipamentos Da linha residencial Agora Esteira Bicicleta São equipamentos Que se você não sai Pra caminhar Você gosta de ficar na sua casa Assistindo jornal Novela Série É muito bacana Você ter uma esteira Ou uma bicicleta Que aí você vai ali ó Pedalando Caminhando Caminhando Assistindo TV Fazendo uma atividade física Então Já sabe né? 10% de desconto Apresentando O cupom SBT Olha só Pra você que quer cuidar melhor Da sua saúde A Movement É o maior fabricante do Brasil De esteiras Bikes Elípticos Equipamentos De musculação E tudo Pra atividade física Quem usar o cupom SBT No site Loja.movement.com.br Terá 10% De desconto Em todos os equipamentos Da linha residencial Tem esteira E bicicleta ergométrica Que conecta Com o seu celular Acessórios E muito mais Gostou? Aponte o celular Pro QR Code Que tá na sua tela Escolha O seu equipamento E use o cupom SBT Para ter esse descontão Aproveite Porque vale muito a pena Ok? Cuide da sua saúde Movement Life is Motion Então